Olá, eu sou a professora Sumiko e vamos para nossa aula. O dia de hoje vai ser trabalhada a narração. Vamos então relembrar algo que a gente adora escrever, mas compreender. A narrativa começa com a introdução, que é seguida pelo desenvolvimento e o clímax. Finalmente a história termina com uma conclusão ou desfecho, que coloca um ponto final nas aventuras do personagem, das personagens e nas expectativas do leitor. Deu para entender? Isso é um resumo muito rápido, mas aí a gente vai relembrar direitinho, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que uma narração precisa ter no mínimo três parágrafos. A gente precisa da da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Precisamos também lembrar que tem regrinhas, né? Quando a gente vai escrever, a gente pode até escrever com a letra de forma, mas a gente precisa diferenciar a maiúscula da minúscula. A gente precisa também saber trabalhar o parágrafo direito, dar o espaço para se compreender que está inicializando um parágrafo. Saber ir até o final da margem, a gente com respeito às regras da margem, né? A gente não pode nem muito antes nem ultrapassar. A gente tem que realmente respeitar e aí a divisão silábica faz toda a diferença, né? Saber até onde vai a última palavra da divisão silábica e continuar na linha posterior. Vamos lá então. A gente tem a introdução, que é a parte do texto que apresenta as personagens e mostra o leitor onde elas se localizam em relação ao tempo e espaço. Então, é interessante já colocar na introdução, se você está escrevendo um texto sobre o passado, a contemporaneidade é uma coisa atual, ou futurística, ou fictícia, quem são os personagens, né? E aí a gente vai para o desenvolvimento. Nesse trecho, o autor conta as ações da personagem. A ideia é formar uma trama com os acontecimentos, mostrar a ocorrência de um problema ou complicação, com o objetivo de criar algum tipo de suspense que vai conduzir ao clímax da história, aquele momento de tensão que a gente realmente está perto do fim, mas a gente fica, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Fica todo mundo junto na mesma expectativa. E aí vem a conclusão, que trata-se do final da história. Na maioria das vezes, os autores concluem encerrando a trama com um desfecho favorável ou não para o problema. É muito interessante quando a gente pensa que vai dar tudo certo no final e dá, mas às vezes não dá. E aí a gente chora, a gente fica revoltado. E também agora, ultimamente, está tendo uma terceira opção, que é aquele suspense vai continuar. Porque tem várias histórias. Às vezes é uma saga, às vezes vai ter que ter a próxima leitura do próximo texto para a gente realmente finalizar o pensamento. A gente vai vivenciar tudo de novo, uma segunda introdução, mais desenvolvimentos e aí depois a conclusão. No entanto, essa é apenas uma forma de fazer a conclusão. Como eu estava dizendo, a criatividade pode levar a outros caminhos e até mesmo criar um suspense ainda maior. Às vezes a gente sai um pouco frustrado por ter que esperar, o autor ter que escrever mais e a gente participar de tudo isso de novo. Como a introdução, desenvolvimento e conclusão. Como a gente vai, quando a história é boa. Elementos da narrativa. Depois de conhecer essa estrutura, é importante entender quais são os elementos que não podem faltar em uma narrativa. Primeiro, o enredo. A própria história. O enredo é um elemento fundamental para a narrativa. Trata-se do conjunto de fatos que acontecem ligados entre si e que contam as ações dos personagens. Ele é dividido em algumas partes. Primeiramente, temos a situação inicial. É quando o autor apresenta os personagens e mostra o tempo e o espaço em que estão inseridos. Geralmente, logo na introdução. Como eu havia comentado, a criatividade vem, às vezes, mudando isso. Às vezes, a gente começa com o final da história e aí a gente vai entender a introdução e vai compreender toda a história. Mas tem que ser muito bom na narrativa para começar a brincar dessa forma. Ter o estabelecimento de um conflito, normalmente, quando a gente vai ver uma narrativa, a gente é envolvido com o conflito, um acontecimento é responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação. E aí, no desenvolvimento, ao longo dessa sessão, o autor conta o que os personagens fizeram para tentar solucionar esse problema. E aquele momento, clímax, depois de diversas ações dos personagens, a narrativa é levada a um ponto de alta tensão. Ou emoção, uma espécie de encruzilhada literária, que exige uma decisão ou desfecho. É aquele momento que está todo mundo não se aguentando. Meu Deus, como vai terminar? Por favor, termina logo com isso. E aí vem o desfecho, que é a parte da narrativa que mostra a solução para o conflito. Às vezes, favorável. Às vezes, desfavorável. Às vezes, conflitante, porque ainda vai ser no próximo. Na próxima narrativa que a gente vai descobrir isso. E aí a gente vai vendo as peculiaridades. O espaço ao lugar em que a narrativa acontece. Ele é importante, não só para situar o leitor quanto ao local, mas principalmente porque contribui para a elaboração dos personagens. Então, se eu quero escrever uma narrativa que vai acontecer numa fazenda, e aí eu vou dando peculiaridade para os meus personagens. Se eu quero que seja numa indústria, numa padaria, uma escola, uma cidade, somente situar três amigos numa cidadezinha pacata, de algum lugar, vago. Afinal, o espaço onde as pessoas, mesmo que fictícias, vivem, interfere na sua aparência. A vestimenta, os costumes, oportunidades, atividades e até mesmo a sua personalidade. O tempo. O tempo da narrativa diz respeito ao desencadear das ações, que pode se dividir em tempo cronológico ou tempo psicológico. O tempo cronológico está relacionado à passagem de horas, de dias, de meses, de anos, de séculos. Vou fazer uma narrativa sobre um vampiro, ou algo que eu acabei de criar, fictício, e vou falar de tempos em tempos volta. E aí a gente vai vendo cronológico ou psicológico. Os dois também podem estar permanentes juntos. Está relacionado às lembranças da personagem e aos sentimentos vivenciados por ele. Pode ser algo que aconteceu, uma certa idade, e que ele tem que trabalhar para isso. Ser sanado. E aí a lembrança sempre vem. Assim como o espaço, ele é muito importante para definir características das personagens, principalmente as psicológicas. Afinal, pessoas que vivem épocas diferentes costumam ter visões de mundo, atitudes, pensamentos e situações também diferentes. Eu lembro que telefone residencial, ter uma linha telefônica residencial era algo muito caro. Pessoas até alugavam, né? Compravam o número de linhas telefônicas e alugavam para outros. E ganhavam assim uma renda boa. Hoje em dia, são celulares. E telefone residencial ficou algo que dificilmente alguém precisa manter. Então, as coisas vão sendo substituídas. Então, é interessante também perceber isso. As características daquela época, as mudanças para a época de hoje, as mudanças que a gente pensa que vai acontecer no futuro, né? Como seguir no futuro. Isso tudo são criatividades que, se bem elaboradas na narrativa, conseguem fisgar a atenção da pessoa que está lendo, né? Nosso caso, leitores. Ação. Envolve tudo o que as personagens fazem na narrativa. Inclui não só os movimentos, mas também aquilo que falam e pensam no decorrer da história. Interessante, né? A ação. Nós temos tipos de narrador. Sempre que existe uma narrativa, a história é contada por alguém, né? E esse é o papel do narrador. Ele pode relatar os fatos a partir de personagens diferentes, o que pode transformá-lo em um personagem, um observador ou um ser onisciente. Entenda as diferenças. Vamos ver lá? Narrador-personagem. Neste caso, o narrador participa da história. E por isso, o texto é escrito em primeira pessoa. Do singular ou do plural. Porque ele pode estar se referindo sempre a eu ou a nós. O narrador-observador, também existe a possibilidade de um narrador não participar da história. Ele observa a situação de fora, o que faz o texto ser escrito em terceira pessoa. Ele, ela, eles, elas. Vão ser utilizados. E o narrador, o onisciente. Vamos tentar entender esse aqui. É aquele que sabe de todos os fatos. Mesmo que não participe da história. Sua compreensão costuma ir além dos acontecimentos. Ele consegue narrar até mesmo os pensamentos e sentimentos dos personagens. Como se ele tivesse um conhecimento sobrenatural. Ele vai sabendo da peculiaridade de cada um. Pelo fato desse narrador conhecer muitos personagens. Bem como seus pensamentos, sentimentos, ideias e atitudes. Ele pode opinar sobre tais comportamentos ao longo da narrativa. Então, a gente também precisa saber o tipo de personagem que a gente vai escrever. A gente pode ter protagonista, antagonistas e os secundários. Interessante que a nossa visão era que o protagonista sempre era o melhor. A criatividade da escrita vem nos mostrando que às vezes o antagonista também ganha esse sentimento de cuidado. E a gente não quer um final tão trágico para ele. A gente começa até a gostar do antagonista. Pelo que vai sendo apresentado. E os secundários também vão ganhando uma notoriedade. A gente vai começando a gostar deles. Então, tudo depende do carinho que cada um vai receber na escrita. Então, vamos falar das estrelas da narrativa. Os personagens são os seres reais ou fictícios que participam da história. Como a literatura é criativa, pode ser uma pessoa, um animal, um ser mitológico ou fantástico. Um objeto personificado ou até mesmo um sentimento. A gente pode escrever só falando sobre os sentimentos. O que a raiva fez e depois o que o amor foi curando e o tempo foi ajudando. E aí pode ser um final muito positivo ou negativo, dependendo da trama, dos sentimentos, o que vai acontecer. E aí a gente tem a divisão entre protagonistas, que são normalmente os bonzinhos, aqueles destaques da narrativa. Os antagonistas, que são os adversários, aqueles que vão criar ou alimentar o conflito, dificultando a vida dos principais. E os secundários, que são personagens menos importantes na história, mas que de alguma forma contribuem para a sequência dos fatos do enredo. E às vezes a gente tem um carinho especial pelos secundários. A gente pode até gostar mais da história que está sendo envolvida com o secundário do que basicamente do protagonista e o contagonista. Para fechar bem, vamos para a proposta de redação. Está no livro Telares, produção de texto, na página 79. Lá está sendo pedido uma narrativa inspirada em herói ou heroína contemporâneo ou contemporânea. Em todos os tempos e lugares, há histórias que revelam feitos extraordinários de personagens heróicos. Atualmente, narrativas protagonizadas por heróis estão presentes em histórias, em quadrinhos, em filmes e em desenhos animados. Agora chegou a sua vez de criar uma história sobre um fato heróico de um personagem criado por você. Isso mesmo. Vocês vão criar personagens heróicos e aí seguir as instruções da página e realizar a sua escrita. Lembrando que o gênero é a narração, mínimo três parágrafos, né? Para ser considerado uma redação, tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Pode ser mais de três parágrafos, claro, não pode ser menos. Mínimo vinte linhas. E o máximo? Aí é com você. Mais um lembrete. Quando você está escrevendo e aí estou numa linha, percebi que terminei o meu pensamento, mas não chegou na metade da linha, você teve que escrever. Mas você percebe que ela não chegou até a metade da linha, não é contabilizado como linha. Isso é uma regra, tá? Então, terminou a escrita, dá uma verificada. Porque aí você pode contar vinte linhas e quando a Sumico vai lá ler, ela contabiliza dezenove ou dezoito. Vai ficar faltando duas linhas. E isso, como é uma regra, quando a gente pede mínimo vinte linhas, tem que ter realmente mínimo vinte linhas. Ou se não, pode ser até zerado a sua redação, tá? Não vamos perder ponto por conta disso. Respeito às margens e à escrita correta. No rascunho pode ser realizada a lápis, sem problema. Mas, na hora da entrega, na folha definitiva, caneta azul ou preta, tá? Não use aquelas canetinhas clarinhas. Vamos usar o normal mesmo, caneta azul ou caneta preta, ok? Libera a criatividade. Faça uma excelente redação. Eu vou ficar aguardando pra fazer a correção. Beijo grande, até a próxima. A continuidade já não soubera. O que vocêuserá na OLIVIA é o programa. Ainda não há mal. A Commanduração.